Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabelle e hoje eu vou fazer um vídeo de reagindo a doces antigos parte 2. Então, bora começar! E eu já vou colocar a venda! E, amiguinhos, já coloquei a venda, agora eu vou ver aqui a textura do doce. Nossa, é bem molengo. E parece que tem bastante açúcar em volta. Vou tirar a venda pra ver. Nossa, gente, vamos dizer, eu tô olhando assim, né? Parece que é uma bolacha, não parece que é molinho assim. Nossa, que estranho! Deixa eu experimentar. Não gostei quase nada. Eu acho que, eu sei que é marea mole, né? Com alguma coisa em volta. Eu não sei se é açúcar. Parece que é, mas... Olha o tipo. Sei lá. Nossa, eu comi só um, é muito ruim. Nossa, eu não gostei. A nota que eu dou pra esse doce é... Acho que é 2. 2,4. É, 2,4. Que eu não gostei nem um pouco. A produção falou que eu acertei. É a Maria Mole. E a produção disse também que pode conter amendoim e soja. Então, por isso que é ruim, né? Mas olha só... Amiguinhos, agora é o segundo doce. Então, deixa eu ver a textura. Ah, tem um papel aqui. Deixa eu abrir. Olha só. Nunca comi. Hum, o cheiro é bem gostoso. O cheiro é o mesmo daqueles que é menor, mais grossinho, assim, que vem junto em caixinha de bombom, né? É o mesmo, quase. Deixa eu experimentar. Hum, que delícia. Muito gostoso. Dentro é assim, olha só. Sabe o que que eu achava? Eu achava que ia ser tipo um caldinho de morango ali, né? Sei lá. E ia derreter. Mas, muito gostoso, sério. Dá até... 10. 10, com certeza. Muito gostoso. Hum, delicioso. E eu acho que é feito com chocolate, né? Claro. Alguma essência de morango. Coisinha aqui. Não sei. Mas é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E, pessoal, o nome desse doce é Moranguete. Eu gostei bastante dele. E eu acertei. É de chocolate com essência de baunilha, não. Chocolate com essência de morango. É bem artificial. Bem, bem artificial. Mas é muito gostoso. Então, bora pro próximo. Amiguinhos, agora bora pro... Eu acho que é o terceiro doce. Então, deixa eu ver a textura. Olha. Parece que é gostoso, hein? Deixa eu tirar aqui. Olha que fofo. Olha só. É uma casquinha, né? Uma casquinha de sorvete, tudo. Dentro. Parece um ovo verde certinho. Deixa eu ver. Nossa. Esse negócio de dentro. Sabe o que é que me lembra? Bem pouquinho, assim, no começo. Me lembra... Alguma... Anaciante. Alguma coisa assim. Nossa. É muito esquisito. É tipo uma gelatina, né? Eu achava que ia ser duro, mas é uma... É... Mais macio. Aqui. Deixa eu ver. Aqui mais para agora. Um hum. Embaixo tem Maria Molina. Eu acho que é Maria Molina. Não sei. Mas é grudento. Mas eu gostei. Gostei. E nota... 6,7. Gostei. E o nome desse doce a produção disse que é tremendão. Nunca imaginei que seria esse nome, mas, né? Um hum. Um hum. E ele é feito a base de gelatina e Maria Molina. Vamos para o próximo. E aí, amiguinhos. Deixa eu ver aqui a textura. Nossa, que pequenininho. Não sei o que que é. Se eu tirar. Parece um chocolate. Deixa eu experimentar. Nossa! É muito ruim. Muito ruim. Não gostei nem um pouco. Sei lá. Não sei. É muito ruim. Não gostei mesmo. E a nota que eu dou, eu acho que é... 4... 4,2. Não gostei muito. E a produção falou que esse doce aqui é o doce Mariola e é feito de banana. Olha só. Então, bora para o próximo. Amiguinhos, a produção me informou que é uma bebida. Que estranho. Assim, tipo de longe, parece que é uma gelatina no copo assim. Deixa eu ver. Sei lá. Não sei. Deixa eu ver. O gosto. Não sei. Deixa eu dar mais uma tomadinha. Parece que é um pirulito. Todo derretido, assim, gelado. né? Que tá gelado. Nossa. Gostei até. Gostoso. Acho que eu vou dar... 8,6. Aham. Gostei bastante. E a produção informou que o nome dessa bebida é xarope de groselha. Olha só. É bem doce e bem artificial. E para fazer esse suco, você precisa de um pouco de água e um pouquinho desse negócio aqui. E deixa... Deixa eu ver. Tá batido um pouco. É bem joativo, mas tá que é gostoso. E amiguinhos, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações. E se esse vídeo bater bastante like, eu vou fazer a parte 3. Tchau.